Olha a TVR aí, gente! Sabe onde nós estamos? No baile de máscaras da revista Ego ID, sexta edição. Sabe qual é o tema? Fetiche. Porque censurar ninguém se atreve. E a proposta da noite é ficar assim, livre, leve e solto, para aproveitar um dos bailes mais aguardados do ano e mais elegantes. E você é o nosso convidado de honra. Não sai daí! Olha só que honra! Olá, eu estou aqui com o Vitório, uma simpatia. Não podia também ser de outra forma com essa casa fantástica, que é o Capitão. E aqui conversando nos bastidores, ele estava me falando da versatilidade do Capitão. E eu quero que ele comente aqui para vocês aí de casa. Vamos lá, Vitório, conta para a gente. Boa noite, né? Prazer estar com você, Vivi. Muito obrigado por estar aqui nessa casa. Na verdade, o Capitão é uma casa, assim, ela é versátil. O tradicional do Capitão é blues, jazz, rock, pop rock, um público alternativo. Mas assim, ela é uma casa multiuso. Eu comparo o Capitão com uma quadra multiuso. Você pode jogar basquete, você tira as bandejas, você pode jogar tênis, coloca uma rede menor, você tira a rede, coloca uma rede maior, pode jogar vôlei. E você tira tudo, coloca duas traves, você joga futsal. Na verdade, o Capitão é uma casa versátil, além da gastronomia do Capitão, que é maravilhosa. Então, o Capitão é uma casa e o som, que é perfeito, né? Então, o Capitão é uma casa para todos os gostos e gêneros. É por isso que a gente abre o Capitão para eventos específicos, entendeu? Além da programação normal da casa. Eu estou aqui com o Will, todo mundo sabe, diretor da revista. E eu quero saber o seguinte, Will. Primeiro, parabenizá-lo, que a festa está fantástica, maravilhosa. Obrigado, amor. Obrigado pela presença, sempre luxo, sua também, né? Ai, eu que agradeço, você está lindo. Obrigada, obrigada. Ai, maravilhosa. A festa está fantástica, gente, olha só. E eu quero saber o seguinte, o tema fetiche fantástico, como surgiu? Bom, cada ano a gente cria um tema diferente, né? E esse ano foi uma sugestão do Jun, que é meu produtor. E tem tudo a ver. Na verdade, não é um traje obrigatório, mas o tema sugestivo, a decoração, enfim, né? Que remete ao sadomasoquismo, libertinagem, carnaval, né? Gente, esse tema deixou todo mundo mais elegante. Você viu como o pessoal está abusado? E mais abusado, exatamente. Aliás, é isso que eu iria falar aqui. Tudo que o Will, na verdade, coloca de tema, o pessoal abraça com carinho. Vem e por mais que você fale que, na verdade, a máscara é o que você exige, o resto não é exigido, a máscara, sim? É, a única coisa obrigatória é a máscara, né? O pessoal, eles assinam embaixo e vêm com o maior carinho, viu, Will? Parabéns, está fantástico. Você produz mesmo. É, está fantástico. Obrigada, viu? Você vai assistir tudo aí e a festa está maravilhosa. Parabéns. Obrigado, amor. Obrigado. Como que você fez a sua fantasia, que está maravilhosa? Conta pra gente. A minha fantasia foi o seguinte. Essa máscara, eu tinha escolhido a de cima e a de baixo, eu adorei a make, escolhi a make e fiz esse composê e arrasei e tô amando. A fantasia dela está diferente porque algumas pessoas optaram pela make e algumas optaram pela máscara. E ela veio com as duas. Ficou fantástico isso. Ficou linda. Muito agradecida, hein? Está lindíssima. E assim, tem alguma coisa a ver com fetiche, que é o tema da festa ou não? Não tem, mas caiu super bem e eu estou me sentindo super à vontade na festa. E aí, a Ilka não pode faltar em nenhuma festa. Eu quero que você conte pra gente, que a gente estava falando dos bastidores e é a Ilka que produziu a máscara dela. Fala pra gente, Ilka. Bom, como todo ano, eu sempre gosto de inovar. Então, esse ano eu quis fazer alguma coisa diferente. Coloquei pena de pavão, alguma coisa assim. Eu acho que ficou boa, né? Pelo menos parece que todo mundo está gostando. A assinatura da Ilka em todas as festas é a elegância. Todo mundo já sabe. Então, eu não preciso nem falar da roupa porque ela está elegantíssima. Agora, a máscara continua no mesmo tema, elegantérrima. Aí, eu não sabia que você ainda fazia a máscara, Ilka. Ficou linda. Muito obrigada. Você achou os produtos aqui na cidade mesmo ou você comprou na região? Não, é coisas que eu já tinha de carnavais passados que eu renovei. Produtos importados? Não, não. Comprados em São Paulo, 95 de março. Ficou fantástico. Leva muito tempo pra fazer? Não. Consegui uma hora e meia, duas horas, mais ou menos. Quero aproveitar e parabenizar a Ilka porque foi aniversário dela recentemente. Então, eu quero dar um beijo. Feliz aniversário pra você. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço de coração. Ah, linda. Parabéns. Você sempre me dando força e me animando. Eu fico muito feliz. Parabéns, linda. Amiga querida do meu coração. A Ilka tem o espírito do carnaval e não poderia faltar no nosso carnaval. Porque carnaval é aqui na TVR Folia. Bom, como eu disse, as fantasias estão de arrasar. Eu quero saber o seguinte. Como o tema é fetiche? A sua está embasada no tema? A minha eu acredito que está. Eu gosto da amarração, do tema amarração, do bom desde. E foi isso que eu quis trazer. Porque eu acho que é o mais normal dos feitiches. E eu acredito que é o mais fácil de montar também. Então, você não vem tão básico e também não vem sem nada. Porque eu acho que o legal do carnaval é isso. Você entrar no tema. Ainda mais quando tem um tema na festa, né? Mas no seu dia a dia, você também se veste diferente ou não? Ah, no dia a dia eu procuro sempre ousar um pouco na roupa. Eu não sou o tipo de pessoa que sai completamente básico. Sempre vai ter uma coisa diferente. O que não é muito usual para os homens, acaba sendo o meu forte. Eu digo assim, uma estampa mais floral, com macacão. Coisa que você não vê sempre. Você é contorcionista, é isso? Isso, contorcionista. Você é a que deu esse show aqui agora? É, exatamente. Tem um pouco mais depois lá dentro. Gente, ela é fantástica. Todo mundo ficou de boca aberta. Quanto tempo você é contorcionista? Desde os cinco anos. Meu Deus! Era bem pequenininha. Quem quiser começar nessa profissão, o que tem que fazer? Primeiramente, procurar uma escola circense. Porque, às vezes, a criança tem a flexibilidade, mas pode dar algum probleminha. Ela tem que procurar orientação médica e depois uma aula de circo especializada. Quando você falou para sua mãe e para o seu pai que você queria seguir essa profissão, o que eles falaram? Na verdade, não falei. Eu fazia sem saber. Aí meus pais falaram. Essa menina é contorcionista. É um dom? Veio como dom. Bom, para mim, não fiz aula nunca na vida. Veio como dom mesmo. Eu estou com a Isabela Machado. A Isabela Machado, gente, ela realmente está desfilando na festa, porque ela está maravilhosa. Bom, ela não podia ter outra profissão a não ser modelo. Quanto tempo você é modelo, Isabela? Três anos. E você saiu na edição da revista Ego? Eu saí na edição anterior. Para a revista mesmo, para o Will ou para outra marca? Para a revista anterior e para a Bianchini também. Nossa, ela é linda. Ela é maravilhosa. Você sempre teve esse estilo ou só depois que você virou modelo? Sempre tive. Desde os 10 anos de idade eu tenho esse estilo. Vintage. Eu tenho um brechó e eu sempre adquiri esse estilo. Olha o que eu vejo. Um terrorista. Como assim um terrorista? Quem é o terrorista? Vamos mostrar para vocês. Vamos lá, terrorista. Tira a máscara. Uau, o Humberto, gente. Não podia faltar o Humberto na festa. Quem teve a ideia dessa fantasia toda, Humberto? Foi um improviso, Vivi. Eu gosto muito das festas do Will. Acho que é um marco na cidade. Os bairros de máscara do Will. Então eu falei assim, em um país com essa maravilha que nós estamos vivendo, falei assim, vamos espalhar um pouco de terrorismo do bem. Carnaval gostoso, um carnaval alegre, cheio de alegria. Gente, olha que linda. Você alugou? Não, não. Comprei essa ideia e eu comprei. Que linda. Foi maravilhosa. Ah, obrigado, Vivi. Eu sou aqui com a Francine, mais conhecida como The France, na verdade. Por quê? Porque eles são super famosos, gente. Olha só. Eles tiveram no programa Máquina da Fama, não é isso? Isso. Foi o ano passado. Foi uma experiência maravilhosa. Elas arrasam. Na verdade é ela com a irmã dela. Isso. Hoje eu estou aqui porque ela me abandonou. Mas geralmente é The France sempre juntas. É que hoje foi um acaso e encontrei essa queridona aqui. Na verdade isso é super raro mesmo, porque elas estão sempre juntas. Sim. Sempre juntas, porque trabalhamos juntas, sempre unidas. Mas hoje eu falei, ah, eu vou dar uma volta aí com um amigo que me convidou para essa festa maravilhosa. E no fim mesmo eu fui enrolada com outro compromisso. E é com essa alegria e muito feliz que a gente termina a festa do baile de máscara da revista Ego e Dê na sua sexta edição. Por quê? Porque censurar ninguém se atreve. Nós somos dinheiro, Deus é o que a nossa senhora, a nossa senhora. Música Olha a TV aqui, gente! Música Música